Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio na Céu. Pessoal, é o seguinte, estamos aqui agora com esse modelo aqui, Poco X3, né? O Poco X3 Pro. E aconteceu o seguinte com ele, é o aparelho, quando a gente vai reproduzir um som, o som não sai de jeito nenhum, pessoal. Tô entrando aqui, né? Vou colocar no YouTube e observe que o som não sai de jeito nenhum. Então, já abri aqui o celular, pra poder verificar se poderia ser o alto-falante, testei alto-falante, alto-falante, beleza. Testei auricular, auricular, beleza. Porque é o seguinte, quando o aparelho reproduz o som, ele sai tanto no auricular quanto sai no alto-falante, né galera? Então assim, não tá saindo aqui de jeito nenhum. Então assim, o primeiro passo que você pode fazer aí, né? Antes de tá abrindo o celular, seria fazer o seguinte. Vou lá mostrar pra vocês de novo, vou lá no YouTube, vou colocar pra tocar, e observe que tá o volume máximo aqui em tudo, e o som não sai de jeito nenhum. Tem casos que pode ser sujeira na entrada do fone de ouvido, tá bem? Se você apertar aqui pra aumentar o volume, e você detectar que ele aparece lá, né? Não aumente o volume e tal, pra não danificar a audição, aí beleza pessoal, pode ser sujeira na entrada do fone. O que ia acontecer? Era como se o fone tivesse conectado, e tivesse saindo um som no fone. Só que nesse caso aqui, não é som no fone de maneira alguma. Então assim, o primeiro passo que vocês podem fazer aí, se vocês querem tentar, antes de abrir o aparelho, né? É fazer o seguinte, ó. Simplesmente vocês vão reiniciar o celular. Se reinicia. Se não voltou, aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão aqui pessoal, ó, nos apps, vamos em gerenciar apps, e vocês vão aqui em mostrar todos os apps. E você vai fazer o seguinte pessoal, você vai limpar todo o cache um por um. Vamos limpar tudo aqui pessoal, um por um, ó. Vamos procurar aqui armazenamento, ó, aqui não vai, beleza? Pronto, pode voltar. Vamos acessibilidade, armazenamento. Vamos lá, cache. Ele vai limpar tudo isso daqui pessoal, um por um, tá bem? Vai limpar cache. Eu vou pular aqui o vídeo, mas eu vou fazer aqui todos esses aplicativos aqui, né? Vai demorar um pouquinho. Mas vocês vão limpando aí, um por um. Quando eu limpar um por um, eu volto já. Pronto galera, fiz toda a limpeza do cache, né? Do aparelho aqui, e agora eu vou reiniciar ele. Fiz toda a limpeza ali galera. Se por acaso pra vocês aí não der certo, Aí sim, realmente vai ter que abrir o celular, hein? Mas aqui é o seguinte, eu já abri esse celular aqui, já testei alto-falante, não é? Testei auricular também, não é? Auricular tá bom, alto-falante tá bom, tá dando continuidade normal aí. Testei na fonte também, tá dando chiadinho, tá funcionando normal. E aqui não geração nenhuma. Então, antes de você querer abrir o aparelho, né? Recomendo aí, limpar todo o cache do aparelho. Você faz lá a limpeza, lembrando, se você for limpar os dados, toma cuidado com o seguinte, se você limpar os dados, você pode acabar perdendo aí os dados do arquivo, né? Se você limpar o cache, tá bom? Já basta. Vamos entrar aqui no YouTube, pelo visto não vai funcionar, galera. Tô suspeitando de um outro setor aqui. Mas, inicialmente, tá, vocês podem ser isso daí, né? Aqui nesse caso não resolveu, tá bom? Mas tô passando pra vocês aí o que vocês poderiam fazer se seu Pouco X3 Pro ou Pouco X3 normal parar de funcionar, né? Se o som não sair. Observe que o som não tá saindo de jeito nenhum ainda. Galera, tô suspeitando aqui bastante do problema do codec de áudio, né? Codec de áudio, pessoal. Esse probleminha aí era justamente no setor da placa. É um setor que faz o gerenciamento aí pra sair o som do aparelho, né? Sem o codec de áudio, sem tá funcionando normal, ele não consegue distribuir o som nem no auricular e nem no alto-falante. E justamente é muita coincidência nem no auricular sair som e no alto-falante, né, pessoal? Tudo que indica é que vai ser no codec de áudio. Mas basta analisar, testar direitinho pra ver se realmente vai ser esse codec aí. Beleza? Então eu vou parar o vídeo por aqui. Se você gostou dessa dica aí, antes de tentar abrir seu aparelho e tentar você mesmo fazer em casa, pode fazer, pessoal. Beleza? Um abraço aí do Cairnacell. Valeu!